Legal! Então agora a gente vai falar sobre um outro estilo arquitetural tá certo? E a gente vai analisar como esse outro estilo arquitetural que a gente está olhando aqui agora ele vai ele vai operar sobre essas coisas que a gente já viu até esse momento aqui tá certo? Por que eu escolhi o MVC? O MVC é um ensino arquitetural que ele trabalha com o que a gente chama de opa, eu peguei o slide errado não é esse aqui não, hein gente? Tem um antes desse É esse arquitetura os papéis, esse viu aqui vai ser só depois na hora de fechar eu fechei então continuando eu peguei o MVC porque o MVC ele vai trazer uma característica importante no estilo arquitetural que são os papéis certo? os dois estilos que a gente viu até agora o data flow e o barramento ele não faz nenhuma consideração muito específica sobre a diferença entre os componentes claro, o data flow ele pode considerar que tem componentes que são fontes componentes que são destinos e componentes que são intermediários mas é uma distinção bem pequena baseada só se você se você só vai produzir se você recebe se você produz então o MVC ele já é um estilo arquitetural que já dá papéis mais específicos para os componentes e isso é importante quando eu quero organizar a minha estrutura então novamente a gente vai seguir aquele trajeto de começar das arquiteturas e falar dos componentes a gente estudou o data flow como eu falei a gente já viu esse estilo arquitetural e a gente viu que o data flow ele tem essa ideia de componentes que tem essa simetria que recebe dados de um lado gera do outro mesmo no data flow a gente começa a pensar o seguinte a gente tem que ter uma espécie de balanço entre o que é genérico e o específico por exemplo como é que eu defino o papel de cada componente na arquitetura como é que eu determino o que aquele componente faz né então eu posso né e isso é interessante quando eu estou desenvolvendo grandes projetos estabelecer por exemplo que alguns dos meus componentes eles tem um papel que daqui a pouco a gente vai discutir de modelo alguns são controladores alguns são visualizações tá certo tem componentes que vão fazer mais de um papel às vezes tá certo então e eu vou descrever daqui a pouco esses papéis mas a ideia aqui é que os meus componentes eles não vão ser todos iguais aqui eu estou chamando a atenção do seguinte e eu estou colocando esse estilo arquitetural em conjunto com o barramento em conjunto com o data flow para mostrar para vocês o seguinte como eu falei para vocês os estilos arquiteturais eles não são exclusivos eles podem ser combinados eles podem ser transversais por exemplo aqui eu estou mostrando uma combinação não é eu do do mvc com outros estilos arquiteturais tá então é a gente vai começar a falar sobre papéis no estilo arquitetural cada um vai ter um papel de fazer alguma coisa certo se eu pegar os workflows do orange né mesmo se ele usa um estilo arquitetural data flow a gente percebe que os componentes eles tem papéis diferentes né por exemplo tem componentes que tem o papel de dar acesso aos dados né ele acessa os dados então ele vai buscar os dados tem outros componentes que tem o papel de mostrar coisas na tela né e tem os componentes no meio do caminho que fazem uma transformação dos dados que estão acontecendo certo então inclusive se você é a gente já viu isso quando a gente chama o road warning a gente tem uma aba ali que é visualize que são componentes que só tem o papel específico de visualizar coisas tá tem componentes chamados data que são aqueles que vão dar acesso aos dados e agora isso já está até mais específico porque ele tem só data que é pra você acessar os dados e tem o transform depois que é uma outra coisa então pra vocês entenderem o que eu estou chamando de papéis e porque que os papéis vão ser importantes e pra dar uma introduzida na ideia do que eu chamo de MVC tá eu quero que vocês imaginem que existe uma venda eu quero eu quero vender um pimentão tá bonito esse pimentão tá eu gosto do vermelho geralmente dizem que tem gente que acha que é do mesmo gosto mas eu gosto do vermelho e do amarelo e ele é mais caro infelizmente deve ser mais caro porque é mais gostoso não é não ou eu não bom então o vermelho eu quero comprar um pimentão vermelho o que que é o modo e isso é muito importante vocês entenderem o que que alguém pensou nessas papéis diferentes tá o que que é o modo o model é o cara que dado um certo conjunto uma representação né é o cara que vai ficar responsável por fazer a ponte entre a forma como esses dados vão ser armazenados ou às vezes até transmitidos né e o sistema então se percebeu que vale a pena ter uns componentes que se especializam em lidar com os dados tá e por que isso é bom por que que isso é importante ah porque a gente pode inclusive no nosso modelo né estabelecer regras certo por exemplo imagina que eu tenho um óleo que representa um estoque de pimentões certo bom o estoque de pimentões não pode ficar negativo eu não posso ter menos 10 pimentões concorda então o model ele pode por exemplo controlar a consistência de como eu represento os pimentões então a ideia básica é que o model ele vai pegar essa o que eu estou chamando de dados que eu quero modelar e ele vai ser o cara responsável por lidar com esses dados o que que é o view o view é o camarada que é responsável pela apresentação ou pela né daquilo né aí eu quero fazer uma compra de um pimentão né o view ele apresenta aqui apresentar tem uma coisa que é interessante às vezes eu posso considerar como sendo apresentação é não necessariamente apresentar para uma pessoa hoje em dia eu posso imaginar que eu estou apresentando para uma outra máquina por exemplo certo não vai dar tempo de eu entrar nesse detalhe mas isso é possível certo finalmente tem o cara que é o controller né o controller é um terceiro cara que ele é ele faz todo o resto todo o resto que a gente entende é o seguinte ele interage com o model muitas vezes para atualizar para fazer consistência ele ele visualiza é muito importante vocês entenderem e eu vou entrar em detalhe nisso que isso não é um modelo de camadas o que significa ser um modelo de camadas significa que é model view e controller os três podem conversar entre si certo pode ser uma uma conversa livre desses três caras né então esse estilo arquitetural surgiu e ele é usado quando você quer dividir né a sua concepção nesses três grupos tá certo e daí então o model ele vai estar associado a esse modelo subjacente né e aí vai representar não só como eu eu lido com esse dado como é que eu atualizo ele centraliza toda essa parte de lidar com os dados o view lida com essa parte da interação visual muitas vezes é gráfica mas não necessariamente gráfica eu poderia ter uma máquina consumindo e o controller é o estado e o comportamento da aplicação ela é quem representa efetivamente o funcionamento da aplicação por exemplo eu gosto de mostrar uma figura de um workflow como a gente viu na aula passada porque se você imaginar um processo de venda por exemplo e existe um workflow que controla isso se você tem um processo de venda que tem várias etapas é o controller se eu estiver falando de orquestração né é o controller que vai fazer esse trabalho né primeiro faz isso agora faz isso agora faz aquilo é isso então é o controller que vai fazer esse trabalho do meio então eu vou mostrar alguns exemplos para vocês entenderem um pouco das perspectivas tá tá então é tem vários não exemplo então primeiro eu vou mostrar sobre o nascimento tá certo lá atrás essa ideia de MVC ela nasceu com a linguagem small talk tá certo e na época tinha um desenho assim tá vendo o view e o controller interagindo entre eles né então ele mostra que eu posso ter vários muitas views um controller tá certo e esse par view controller interage com n modelos né essa é uma visão mas desde então tem muitas visões tem por exemplo modelos como esse 88 aí que propõe que você tem coisas que vão só do controller pro view mas você tá vendo que não tem seta de volta ali né mas no mundo real depois eu vou mostrar que hoje em dia a gente coloca atribuições de interação no view então a gente vai ter uma seta de volta no final das contas né então por exemplo aqui você tá vendo ali ó tá vendo uma outra visão do Java interplay Java Beans ele mostra que existe uma interação do view pro controller no final das contas tá certo se eu fosse fazer uma síntese deixa eu pegar um outro slide que devia tá aqui eu vou até colocar ele aqui no final das contas se você disser assim André qual é a sua percepção sobre isso a minha percepção sobre isso é que é uma coisa assim ó deixa eu colocar esse slide aqui eu deveria ter colocado mas eu esqueci então eu entendo dessa maneira tá o modo eu vi o controle tá certo é eles são três partes do processo e as três partes interagem entre si nas duas direções essa é a forma como eu vejo tá certo então vamos pensar como se eu estivesse falando de componentes tá é o model ele pode ser um componente que vai lidar por exemplo e isso é uma possibilidade com interação é muito comum que o model lide com a interação com o banco de dados por exemplo né então eu vou ter ali o que a gente vai chamar de aplicação que vai falar com o SGBD que lida com o banco de dados e o model ele geralmente vai ser responsável por ter uma representação interna né daquilo que a aplicação vai lidar então aquele a gente vai tratar isso com mais detalhes mas aquele formato de mensagem né que a gente falou que é o data driven né ele faz hoje hoje em dia o model ele se expande mais pelo sistema por que que eu estou falando isso porque antigamente se você pensar uma aplicação mais concentrada numa máquina você pensa assim ah o model são os dados que estão no banco de dados né e tem um cara ali que fica lendo e gravando né e só só que hoje em dia tem também toda a parte se eu pensar num barramento tem toda a parte de eu gerar mensagens consumir mensagens e isso é o model também né porque aquela mensagem aquele documento que chega ele é um conjunto de dados e eu preciso ter alguém que vai essa ponte com a minha aplicação interna sobre aqueles aqueles dados que vêm e que vão né e a gente consegue inclusive automatizar esse processo tá certo mas também tem técnicas relacionadas a bancos de dados que permite que você represente internamente na sua aplicação o seu molde o view ele é separar o view do resto ele tem várias vantagens e entre elas a ideia é de que você pode criar múltiplas interfaces para a mesma aplicação por exemplo né e o view ele é o cara que vai lidar com a complexidade da interface gráfica hoje a gente vai começar a mexer um pouco com a view e a gente vai falar um pouco sobre isso finalmente o controller é um pouco do que a gente já estudou na aula passada então a gente pode considerar que na aula passada a gente estudou o controller quando a gente falou que existem por exemplo formas de coreografia ou orquestração ou seja eu tenho que pensar alguém que coordena o funcionamento do processo e isso pode ser considerado um controller mas eu também posso pensar no controller da coreografia tá certo como assim André eu vou pensar o controle da coreografia bom se vocês pensarem no exemplo que eu mostrei hoje da negociação e venda o controller é o cara que vai ficar fazendo a interface com o barramento para ir seguindo o processo de venda ah recebi uma proposta aceita ou não aceita faça uma contraproposta então esse processo mesmo numa coreografia ele vai ser conduzido pelo controle então vamos lá tem várias arquiteturas práticas não sei se alguém já mexeu com a Apache Struts mas são arquiteturas práticas que implementam o MVC né e se você olhar cada arquitetura dessa ela se organiza de uma maneira diferente por exemplo se a gente pegar o Apache Struts ele é muito parecido com aquele aquela concepção inicial lá você tem o model o view e o controller meio juntos ali no web server e tem a parte de model que é o que lida com o banco de dados hoje em dia quando a gente fala de model é muito comum a gente pensar no cara que lida com armazenamento com atualização etc e tal é muito comum a gente pensar isso certo openbravo que é um ERP também você vai ver que ele tem lá a mesma ideia de model view e controller tá enfim quando você pensa nisso será que a gente pode imaginar que tem componentes que tem papéis específicos né eu tenho um componente que está lá no meu processo por exemplo se eu pensar que isso aqui é um data flow para análise de dados eu posso imaginar que esse cara que dá acesso aos dados iniciais ele pode ser considerado um model né aquele cara que visualiza no final ele pode ser considerado um view tá e os caras do meio eles podem atuar como controllers tá posso pensar dessa maneira certo e a mesma coisa na minha arquitetura de barramento eu posso ter um cara que consome uma mensagem para apresentar para o usuário por exemplo e assim por diante bom esse aqui na verdade tinha que estar na parte do view né ah tá tudo bem é eu quero mostrar para vocês uma perspectiva do model view controller dentro de uma de um sistema orientado a eventos eu estou começando a introduzir uma uma um caso específico que a gente vai praticar hoje certo então o que que são sistemas orientados a eventos eu vou eu vou mudar um pouco o exemplo que a gente fez sistemas orientados a eventos é toda vez que um o evento ou a ocorrência de um evento certo é é quem ordena ou direciona o processo certo então é a geração do evento não está sob controle de quem processa né esses sistemas orientados a eventos eles são muito usados por exemplo para fazer interface e a gente vai estudar isso hoje por que que evento é muito usado para interface porque o usuário não dá para prever exatamente como ele vai atuar né então quando você faz uma interface mais fácil é você considerar que o usuário que a interface ela fica esperando o usuário fazer alguma coisa tá certo e quando o usuário faz alguma coisa essa alguma coisa que o usuário fez se transforma num evento que vai ser tratado por um processo né então isso é o que a gente chama de sistema orientado a evento mas não é só isso por exemplo a gente poderia considerar a negociação que eu mostrei hoje como um sistema aquela aquela coreografia ela pode ser considerada orientada a evento por que ela pode ser considerada a evento porque na hora que o usuário dispara uma busca e bota essa busca num barramento eu posso considerar isso no evento né o usuário está buscando alguma coisa e aí eu vou reagir a esse evento né a usuário está buscando e eu vou fazer uma oferta né vou gerar um novo evento que é uma oferta aí o cliente reage a esse evento ah eu vou fazer uma pontua proposta então também dá pra considerar esse modelo que a gente viu hoje na resolução como um modelo orientado a eventos tá certo estão acompanhando então toda vez que eu tenho um então eu posso imaginar um modelo simples orientado a eventos por exemplo imagina que eu tenho uma interface né e eu quero fazer uma aplicação simples a gente vai fazer ela hoje vocês gostaram do dinossauro né não gostaram não é nada então imagina que eu tenho esse dinossauro eu tenho um pontão mesmo e se eu clicar nesse ok ele vai fazer a aplicação primeiro então na hora que o usuário clica nesse botão eu disparo um evento e esse evento vai disparar um outro processo tá toda vez que eu falo de uma aplicação orientada a eventos eu tenho que pensar em três partes o cara que gera o evento que eu posso imaginar que esse cara pode ser um componente por exemplo o botão quando é clicado ele gera um evento o evento que é disparado e o cara que escuta o evento a gente diz que isso é um listener ele escuta o evento isso também é um design pattern chamado observer o observer é um design pattern em que eu tenho um cara que fica escutando um evento e quando esse evento acontece eu executo alguma coisa vocês estão vendo que isso é muito parecido e existe uma relação muito forte com aquilo que eu mostrei do publish subscribe né que alguém publica um tópico eu posso considerar uma interpretação de publicar uma mensagem com um tópico como publicar um evento tá certo e tem um cara que assina um tópico eu também posso considerar que o cara que assina um tópico ele é um observer ou um listener ele fica esperando aquele tópico acontecer pra ele fazer alguma coisa então eu sempre imagino que existe um cara que produz um broker que é o cara que fica no mesmo meio do caminho intermente antes e o cara que consome esse broker pode ser um barramento como a gente viu mas não necessariamente é um barramento a gente vai ver hoje um exemplo de um cara que não é barramento mas que funciona também quem é o broker o broker é sempre o cara que liga o produtor e o consumidor tá o cara que está escutando o evento ou esperando o evento no cara que produz o evento e essa é a representação clássica que é o que a gente tem usado quando a gente lida com eventos tá então esse cara é a fonte do evento e aquele cara é o cara que escuta o evento e o clique é o evento é então a ideia é que você vai ter você pode ter quantos produtores você quiser você vai ter um broker no meio e você pode ter quantos consumidores você quiser então de uma certa maneira a gente está revendo o que a gente falou de public subscribe de um outro ângulo é porque esses paradigmas sistema orientado a eventos sistema orientado a mensagem eles são independentes mas eles têm uma interseção muito forte tá essa ideia de você ter um broker você poder ter N produtores N consumidores dá uma flexibilidade para o sistema então eu poderia imaginar que o broker é um barramento mas não obrigatoriamente um barramento tá então vamos tentar imaginar se eu conseguiria pensar nessa arquitetura model view controller orientada a eventos ela não necessariamente é orientada a eventos tá a gente está vendo uma perspectiva só para a gente estudar um pouco ela funcionando tá certo novamente a gente vai para a arquitetura para os componentes então eu posso imaginar por exemplo o meu view que é uma interface gráfica que está mostrando lá o preço de um produto ele é como se fosse o cara que está escutando o evento ele é um observer tá e o cara que gera o update ou então por exemplo houve uma atualização de preço do pimentão e eu quero eu tenho uma tela lá que fica monitorando o preço do pimentão porque eu tenho muito interesse no preço do pimentão certo tem até um gráfico ali o preço do pimentão e aí cada vez que esse preço muda eu quero que essa tela me mostre então ele pode ser um observer ele fica monitorando o pimentão e toda vez então note que quem gera o evento é o model porque houve uma atualização no preço do pimentão que quem está escutando esse evento é o view mas eu também posso ter uma situação por exemplo em que o usuário está lá mexendo na interface clicou no botão e eu quero fazer alguma coisa quando o usuário clicar no botão então nesse caso quem gera o evento é o view quem escuta o evento é o controller que é quem vai fazer alguma coisa quando o usuário clicar no ok por exemplo pode ser que quando ele clicar no evento foi efetivada uma compra de pimentão então o controller que recebeu o clique atua realiza todo o processo e vai pedir para tirar o pimentão que foi eu que comprei né do estoque então ele vai lá e avisa o model o model tira o pimentão daí porque o André comprou o último pimentão vermelho que tinha na bodega certo? também existe a possibilidade do model ao usar o controller por exemplo existe um processo que se usa muito chamado trigger né e o trigger é que muitas vezes no meu modelo eu posso fazer regras para dizer assim olha se o estoque chegar no valor mínimo manda comprar o pimentão certo? então o model pode ter a regra não de compra mas a regra é que avisar ele avisou ó controller chegou no mínimo aí o controller vai tomar uma decisão o que ele vai fazer tá? tudo bem? entenderam? essa 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 saracutiária bom então agora a gente vai começar a navegar por esses três caras tá?